Vamos falar disso, Adão? Claro. Como é que vocês, agentes culturais, com uma sensibilidade muito à flor da pele, estão a ver este momento no Brasil? É o pior momento da história do Brasil desde a ditadura militar, sem qualquer dúvida. É um retrocesso civilizacional. É um retrocesso civilizatório, é uma coisa inexplicável. Todo dia no Brasil você acorda e você acha que está vivendo um pesadelo, só que você acorda e você está dentro do pesadelo, porque ele não passa. E a cada dia as notícias vão piorando, piorando. É assim, um desrespeito total às instituições, à Constituição, inclusive. A grande meta no Brasil hoje é defender a democracia, que está frágil. A gente está debaixo da bota dos militares, inclusive com relação ao Supremo Tribunal Federal. Isso é uma crise institucional e quase constitucional. Mas dividiu o país, por quê? Completamente dividido desde 2013. Desde que o Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma, naquele momento o país ficou dividido à metade. Até a vossa classe está dividida. Até a nossa classe. Completamente. Então os artistas têm sensibilidade, mas os artistas também fazem escolhas. Claro. Você sabe, você já viveu isso aqui em Portugal também. Mas é muito triste. No meu caso, o que mais me afeta é a questão ambiental. O Brasil é o país que tem o maior potencial ambiental do planeta hoje. Talvez junto com a África, com a Austrália, nós temos a maior floresta tropical úmida do mundo, que é a floresta amazônica. E eles querem destruir tudo. Eu sou uma defensora da Amazônia há mais de 30 anos. Dos bichos, da fauna, da flora e dos povos da floresta. Seringueiros, caboclos, índios. Hoje, de dois em dois dias, matam uma liderança indígena. E há imagens horríveis disso, que refletem exatamente esta realidade. E há pessoas que, através da sua voz mundial, eu falo, por exemplo, da Giselle Bundchen, que tem uma voz muito ativa relativamente ao que se está a fazer e ao que se está a passar na floresta. Nós vemos imagens que são arrepiantes e que fazem chorar qualquer ser humano sensível. Eu acho que vocês podem nos ajudar. Aqui. De que forma? Eu acho que tem que boicotar todos os que querem destruir a floresta. As empresas, os produtos. Não comprar mais. Isso é uma forma séria de dar um basta. Esse produto está comprometido com a destruição da floresta, que implica na destruição do clima da humanidade, boicota. Essa é a minha mensagem. Não compra. Não compra. Rompe contrato. Essa é a única linguagem que se pode entender, porque é a linguagem do capital. Vocês têm muito poder, como nós, porque nós aparecemos todos os dias na casa das pessoas. Como é que tem sido a recepção, a receptividade das pessoas ao seu discurso? Você consegue ter este discurso lá no Brasil? Eu tenho, mas eu sou perseguida por isso há muitos anos. Aí você me perguntou por que eu não fazia novelas. Por isso mesmo. Por isso. Porque eu sempre tive uma posição de esquerda, assumidamente. Você sempre foi coerente. Sempre fui coerente. Eu sempre estive do lado dos trabalhadores, das populações mais afetadas. E isso hoje no Brasil tem um grande número de artistas que abraçou essa causa, principalmente as causas mais progressistas, como as mulheres, que hoje têm mais voz, os negros, que eram o racismo no Brasil. Era sempre uma coisa velada. Hoje em dia o movimento negro progrediu imensamente. Os negros têm uma voz ativa diariamente. E os movimentos LGBTs. Então no Brasil essa consciência... Mas ainda há muito preconceito. Sem dúvida alguma. E essa homofobia até agora mata muita gente. Muita gente nesse universo gay e trans são assassinados também diariamente por causa desse tipo de preconceito. Realmente é mais interessante esta conversa do que falarmos das caras Isaura. É muito mágico estar dessa conversa. Obrigada. Você tinha razão. Obrigada. Obrigada.